Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em plena sexta-feira, 8 horas da noite, para bater papo literário, conhecer escritores nacionais, falar de livro, fazer sorteio, aquela bagunça que a gente gosta, né? Muito bem, antes de começarmos aí, lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube Spotify Anchor e Amazon Music. Então já corre lá do livro Não Me Livro. Se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que foram geradas essa semana e que serão geradas semana que vem, porque hoje a gente para para o final de semana, né? Muito bem! Bom, a gente vai agora trocar uma ideia com o escritor nacional, Diego Ribó. Ele que tem vários livros publicados, tem um trabalho literário voltado também com teatro, com poesia. e aquele combo que a gente gosta de escritor nacional, né? Então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho, sobre as suas histórias. E eu acho que ele já está aqui. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Diego, querido, eu vou aceitar aqui o convite. Monique! Monique! Tudo bem! Tudo bem! Melhor agora! Querido, seja muito bem-vindo ao meu projeto de entrevistas no mês de agosto. Muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de a gente se conhecer. Sou muito feliz e grato por conhecer você, que fortalece tanto a literatura nacional, a literatura que vem de todos os lugares, né? Inclusive das periferias do nosso Brasil, que a gente é tão silenciado, e aí vem alguém como você, e dá essa possibilidade de a gente poder tocar outros corações. Eu só agradeço e muito. Que sucesso para esse projeto, ele vai longe. Você, eu tenho que dizer aqui para o pessoal, que o Diego, gente, desde o primeiro momento que o Diego começou a acompanhar o podcast, a ver as entrevistas e etc. Eu tenho visto, é porque assim, eu observo todos os meus escritores. Eu nem sempre estou interagindo, porque os meus dias são atuados. Mas eu estou vendo toda a movimentação que acontece. E o Diego, gente, ele está sempre, sempre acompanhando o podcast, curtindo, elogiando, seguindo os escritores, conhecendo os livros. O Diego já estava, desde o mês passado, assim, Monique, eu quero muito fazer entrevista, estou louco para não sei o quê. Então, cara, eu sou assim, muito grata pelo teu entusiasmo, pela tua consideração, e óbvio, por você ter aceitado esse convite de estar aqui hoje falando de livro. Então, é só gratidão, querido. Obrigada, tá? Muito obrigado. É muito obrigado. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou aqui de Taipas. É a região noroeste de São Paulo, região extremo noroeste de São Paulo. Aqui é uma comunidade indígena, né? A gente é bem próximo, assim, do Pico do Jaraguá. Aqui, atualmente, não tem mais florestas, como tem no Pico, né? Aqui, assim, já foi tudo devastado, tem puro cimento, mas a nossa referência indígena sempre... A gente sempre precisa passar adiante isso, que apesar de terem... de não ter mais tanta floresta aqui, apesar do cimento ter chegado, a nossa história é indígena, o nosso nome, o nosso sangue. Então, eu sempre procuro falar isso também na minha literatura, né? Olha só, o nome daqui é Taipas. A maioria das pessoas que vem morar pra cá, mesmo com o nome sendo Taipas, não entende muito a questão indígena, né? Mas, enfim, todo o Brasil é. Agora, Taipas é uma palavra indígena e significa o quê? Ou não? Que Taipas é o material, né? É aquela casa de barro que os indígenas, que algumas traduções indígenas fazem. Então, o nome daqui é Taipas porque antigamente todas as casas que tinham aqui eram de Taipas. Era de pau-a-pique, como chamam, né? Casa de barro. Barro e madeira. Então, ficou Taipas. Taipas. Muito bem. Aliás, você tem um livro que se chama Peitupi. Peitupi. Não é isso? Se eu tiver pronunciado errado, me corrija. É uma palavra indígena também? Sim. Na verdade, o Peitupi, ele é uma... Eu fiz o seguinte, eu uni a palavra peito com a palavra tupi. Como quem faz uma referência ao nosso peito, que aqui nós somos Guarani, majoritariamente aqui Guarani. Então, eu fiz como uma referência ao tupi-guarani, né? E aí ficou Peitupi. Mas é uma referência indígena, é uma... É uma palavra assim, uma dualidade. Tô toda arrepiada, gente! Que coisa maravilhosa! Você sabe que eu estudei muito a língua do tupi na faculdade. E tinha muitos... Eu fiz uma extensão também do Guarani. E eu não lembro mais muita coisa, porque já tem muito tempo, né? Mas eu tinha um dicionário entre todos os estudos que a gente fez. Eu andava com o dicionário do tupi-guarani pra cima e pra baixo. E muitas palavras do nosso vocabulário vieram do tupi-guarani, vieram dos indígenas. Palavras que a gente usa hoje. Não tem ideia, as pessoas não têm ideia da riqueza que é essas raízes, essa origem, porque as pessoas não conhecem as próprias raízes. Então, cara, eu tô assim, chocada com essa coincidência. Porque eu não sabia, tá, gente? Que o Diego morava, não sabia mesmo. E que ele tinha toda essa atmosfera. Você é descendente de indígena? Sim, eu sou descendente de indígena. E a minha história, ela é assim, até hoje, eu não, eu não, eu não, eu não pude conhecer, assim, os meus, os meus pais. Porque quando eu nasci, aí, minha mãe não pôde me ter e tudo mais, e aí eu fui adotado com dois dias de vida. Depois de ter sido abandonado, assim. Então, a minha mãe que me adotou, ela fez e faz, é uma maravilhosa, sempre fez de tudo por mim, mas também por não conhecer, por não ter tido a oportunidade de conhecer a minha família de sangue, assim, vamos dizer. Então, ela também não pôde muito me orientar sobre isso lá no passado. Então, quando eu fiquei, assim, adulto, quando eu fui crescendo, depois da adolescência, eu comecei a sentir coisas e a ter interesses por floresta, pela causa indígena, coisas que dentro da minha casa, dentro do meu habitat, nunca foi a luta deles lá, né? Então, é interessante ver que realmente existe um chamado dentro de cada uma das pessoas em que uma hora ou outra, cada uma de nós vai querer buscar a própria origem, cada um de nós vai querer saber um pouquinho mais de onde bate esse coração, de onde vem esse coração que pulsa, que deseja coisas, por que que os desafios estão na nossa vida. Chega o momento, uma hora ou outra, que eu acho que toda pessoa... E o meu, quando chegou, foi uma coisa muito... Não foi nada romântico, assim. Foi, tipo, realmente a história da colonização no Brasil. A minha mãe, ela não queria que eu fosse atrás da minha história. E eu compreendo ela. Porque, afinal de contas, você abraçar alguém, você viver, você ensinar a vida, ensinar tanta coisa, e aí chegar o momento em que a pessoa decide voar o próprio caminho, é dolorido mesmo. Eu imagino isso. Esses dias eu perdi o meu cãozinho, viveu 16 anos comigo, quase. Então, se ele que é um cão, um companheirão, eu já sofri tanto, imagina uma pessoa que você viu nascer, você viu... E eu... Demorou um tempo pra eu compreender tudo isso. Então, eu digo que na adolescência eu fui um pouco rebelde, assim, né? Mas porque nem eu compreendia muito o que é isso. Levou anos, assim, e a literatura foi minha maior aliada. Ai, gente, que maravilha essa essência que quando bate no ser humano, que deixa ele enlouquecido a ponto dele não saber quem ele é, e a conscientização de buscar quem de fato ele é. Então, é algo extraordinário. Nem todo mundo tem esse privilégio tão cedo. Às vezes, acontece lá tarde, mas quando bate é uma forma de libertação. A gente conhecer a nossa essência, a nossa história e estar guiado dentro da própria vocação. Esse seu livro, Peito Pi, é você na capa? Sou eu na capa. Gente, tá linda essa capa. O nosso escritor está dentro das águas. Ele está em short, mas ele está... O que você está mexendo ali? É uma pedra? É uma pedra. Eu estava endireitando. Na verdade, essa capa, ela não foi produzida para ser a capa do livro. Mas eu achei a fotografia tão linda que eu... Depois que o livro estava pronto, a Audrey, Audrey Campos, é uma dançarina, é uma artista incrível, lá da Zona Sul, do Grajaú. Audrey, ela me convidou para conhecer a quebrada dela, para conhecer o território dela. E lá no Grajaú também tem uma história incrível, um povo incrível lá. Então, ela falou assim, vamos lá conhecer a nossa natureza que tem lá. E ela me levou para as florestas que tem lá. Então, assim, a gente andou para caramba. Foi uma trip maravilhosa. A gente andou muito, passou por trilhas de trens e tudo mais. Mas quando chegou naquele paraíso, a gente esquece que está no meio da cidade grande. A gente esquece que está em São Paulo. Então, aí eu comecei a brincar nas águas lá, porque realmente vira um erê, né? A gente no meio da natureza, a gente, sim, se transforma na nossa criança. E eu amo água. Eu amo terra, eu amo a natureza. Então, só que está aparecendo essa foto com você nessa água, nessa atmosfera. Você está muito parecido. Não sei se você acredita, provavelmente acredito, mas com o famoso caboclo, pena branca. É você todinho nessa foto. Gente, quem puder, joga aí lá no site da Amazon, que é todo nosso inscrito. Peitopi. Está lindo esse trabalho. Peitopi, fala sobre o que, Diego? O Peitopi, ele é um livro de crônicas, né? Então, ele fala, ele fala, sim, sobre, sobre muitas coisas, né? Ele, ele, é um livro que ele comenta um pouco sobre adoção. Ele comenta a visão de uma pessoa adotada, descobrindo e tendo que resolver isso consigo mesma, sem culpar ninguém. Ele é um livro que ele fala sobre a importância de a gente valorizar as pessoas que quiseram por nós, né? Que querem o bem da gente, independentemente do que elas façam, assim, sabe? De religião. Eu acho que se tem gente querendo o bem da gente, a gente precisa parar e falar, opa, as diferenças, é, é, todo mundo tem essa diferença, então não tem porquê a gente achar que, que uma pessoa que é totalmente diferente de nós, a gente tem que se distanciar, não, acho que de alguma maneira a gente tem que saber valorizar, sim, porque todo mundo tem aí uma luz importante dentro de si, e é, é nela que a gente tem que focar, né? Sobretudo. Aí o Peitupi, ele me iluminou muito, porque ele foi escrito, ele já, a maioria dos poemas que tem nele, já tinham sido escritos há muito tempo, então eu demorei para lançar ele. Quando o Odri fez aquela fotografia minha, ela me mandou bem depois, tipo, a gente estava lá e tudo mais, ela fotografou eu, alguns amigos que a gente estava, porque além de ser uma excelente dançarina, ela fotografa muito bem, e quando ela mandou para mim, eu falei, eu já tinha o título do Peitupi e tudo, e eu estava demorando para lançar. Aí eu falei, meu, olha essa capa, que brasilidade, que brasilidade tem essa capa, tem tudo a ver com o Peitupi, porque quando eu fui ver a minha história, ela não é muito diferente da história do nosso país, né? Ele é assim, ele não é nada romântico, né? Aí eu falei, vai ser Peitupi e vai ser essa capa. A capa dela deu uma luz gigante para me encorajar a publicar essa obra agora. Ai, que maravilha. Tu tem ele físico aí, não, né? Então ele não, eu trouxe aqui o Bacântico, que também, eu lancei os dois, né? Eu lancei os dois, na mesma assim, diferença de menos de um mês, foi para celebrar mesmo meus 35 anos, essa nova fase que desde abril eu estou vivenciando. Você fez 35 anos com essa cara de 19, garoto? Você que é mulher na quem? Eu falo, Você não vem aqui na live enganar os seguidores não, hein? Que eu não vou deixar. Eu falo no Saraus onde eu vou, eu falo assim, olha, gente, eu sou nascido em 1988, apesar de parecer que eu nasci ali em 2008, aí o pessoal dá risada. Agora, o Diego, antes da gente entrar no Bacântico, eu tenho que conhecer suas obras, porque são capas belíssimas, assuntos interessantíssimos. Eu estou vendo aqui que você tem um outro livro chamado Outra Realidade, que eu acho que não é você na capa, ou é também? Esse sou eu na capa. É, mas há 10 anos atrás, esse. É, porque eu fiquei em dúvida por causa do cabelo, por causa do formato ali no perfil. Esse Outra Realidade fala sobre o quê? O Outra Realidade é o meu primeiro livro, foi uma experiência onde, lá, há 10 anos atrás, para mim, aliás, há uns 15 anos atrás, porque eu escrevo desde os 12 anos, então, quando eu vi um dia, eu tinha muitos poemas escritos, assim, muitos cadernos só com poemas. E, um dia falaram para mim, assim, quando eu tinha 17 anos, falaram para mim, cara, isso é poesia. Aí, eu fui atrás para saber melhor o que era poesia, porque para mim era uma coisa totalmente distante. É poesia. Aí, eu fui atrás e, obviamente, de tudo que eu ouvia falar de poesia, o que eu mais me identifiquei foi com o Drummond, dos grandes poetas e tudo, porque eu vi que o Drummond, ele falava sobre coisas que eu entendia. A linguagem da poesia dele era uma coisa que me acessava diretamente, causando, inclusive, questionamentos gostosos de fazer. Então, alguma palavra que eu lia em algum poema dele me dava... A poesia dele é tão maravilhosa que aquela palavra imediatamente eu não sossegava enquanto eu não fosse descobrir a origem dela, o que significa. Então, quando eu vi que o Drummond, que a minha poesia, assim, que a poesia dele é algumas coisas, porque ele é um máximo, né? Mas algumas poesias dele eu vi que tinha uma perspectiva semelhante, que a minha tinha uma perspectiva semelhante a poesia dele, aí eu falei, nossa, eu acho que eu escrevo poesia, assim, eu acho que se eu estudar um pouquinho mais eu vou conseguir lançar um livro. E eu comecei a editar no Word mesmo, eu começava a editar, eu colocava um poema, colocava outro, tanto que ele tem, sei lá, umas cinco edições, porque eu fui aprimorando, né, no decorrer do tempo. Mas, de fato, eu pude ter a primeira experiência de editar o meu próprio livro, e ele foi feito assim, ele demorou mais de dez anos para ser feito. Ele foi feito com muita calma, assim. Então, eu lembro que desde aquele computador gigantão que eu tive acesso, aí eu já trabalhava com outra realidade, mesmo sem ter o título. Às vezes, eu ia nas Lan House, quando eu não tinha computador, eu ia nas Lan House, aí, Cybers, e lá também eu mexia no texto. Então, eu percebi um dia que eu podia lançar ele, quando eu conheci o clube de autores. Quando eu conheci o clube, eu falei, olha, eu acho que tem um caminho aí. Eu comecei a me aprimorar melhor na página, eu comecei a ler muito, eu acessava para aprender mesmo. E, quando eu consegui lançar ele, foi uma baita de uma realização. Ele fala também sobre a minha vida, mas, tem poemas lá até antes de eu saber sobre minha adoção, assim, sabe? tem poemas bem pré-adolescente, tem coisas que a gente fala, parece que é boba, mas não, tem coisas sobre paixão, tem coisas... Mas, ele fala sobre muitos assuntos, e a maioria dos poemas é sobre questões sociais. Eu falo que ele é um livro, ele é um livro meio revoltado, diferente dos outros. Ele é um livro em que, quando eu comecei a trabalhar, então, meu primeiro emprego, às vezes, vinham inspirações para escrever sobre determinados assuntos, e tem ali nele falando sobre o sistema de trabalho brasileiro, fala sobre o sistema de ensino brasileiro, que faz a gente ficar o tempo todo dentro de escola, como se só ali fosse o lugar ideal de aprendizado. E não, eu acho que a gente tem que aprender na escola, sair da escola e ir para outros lugares, bibliotecas e tudo. Então, ele fala sobre isso, assim, ele fala sobre diversos assuntos que me tocaram quando eu fui descobrir esse mundão, o que é emprego, o que é trabalho, aí eu comecei a deschavar nele, a escrever bastante isso. Então, ele... É muito interessante, porque você topou num ponto bom aí, que são essas críticas sociais, políticas, inclusive dentro da educação, as pessoas, inclusive, não sabem a diferença de emprego para trabalho, ficam presas em determinados... presas em raízes, nos próprios conceitos. Então, é bem interessante isso. Essa cidade que você está olhando na capa é qual? Esse território? Então, é Taipas. É a coabitada, eu não pergunto. É Taipas, porque tem um morro aqui em cima que a gente fala que essa pedreira ela é um lugar onde prevaleceu a nossa fauna e flora aqui. Então, lá ainda tem árvores centenárias, ainda tem. É no outro lado da avenida. Então, lá, eles ainda mantiveram uma área verde, né? então, não pode construir nada lá, obviamente, ainda bem. Mas, de fato, existe um lugar lá que é um lugar onde dá pra ver assim, 180 graus a nossa comunidade e um pouquinho além, né? A gente de lá dá pra ver até Osasco. Então, me deu uma visão super bacana. Eu sempre gostei de ir lá porque é o lugar mais calmo que tem aqui. anda bastante pra chegar lá porque é uma subidona, uma ladeira, mas é uma delícia depois que chega só relaxar, ficar bem tranquila. Que delícia! Pro pessoal aí que tá chegando, Taipas, né? A gente falou aqui do livro Peitopi, que o nosso escritor explicou de onde veio esse nome. Taipas é o local aonde atualmente ele reside. Agora, Diego, eu tô vendo aqui também que você tem são seis obras publicadas, não é isso? São seis. Seis obras. E o Bacântico, que é a mais recente junto com Peitopi, mas são livros totalmente diferentes, mas ele tem três capas. Ele tem a versão da capa dura, que ela é toda preta, e tem essas outras versões coloridas que foi feita por uma artista que mora aqui do lado. Ela mora na Brasilândia. O nome dela é Kathleen. Até convidei ela pra vir aqui hoje pra live. Se ela não vê que ela tá trabalhando, ela pode ser que ela veja depois. Mas ela é uma artista incrível, uma jovem artista de 19 anos e ela desenha muito bem. Um dia ela fez oficina de poesia comigo. E sempre que eu dava algum exercício pra escrita, exercício de escrita criativa, ela desenhava. Ela preferia desenhar, então ela mostrava o universo dela através do desenho. Eu falei, menina, você é muito incrível, você é uma desenhista, é uma artista plástica, mas enfim. E ali ela começou, não começou, ela já tinha muitos desenhos, mas é bom isso, quando a gente vai valorizando a arte da pessoa, ela vai fazendo mais, ela vai melhorando e vai vivenciando umas experiências bem legais. Quando ela mandou pra mim alguns materiais, eu falei assim, Kete, eu acho que nós vamos trabalhar juntos. Aí eu mandei pra ela o projeto do Bacântico, desse livro, e eu falei pra ela, vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim, queria incluir ela no projeto, ela fazendo os desenhos da obra e eu incluindo a poesia. Aí saiu o livro e assim, tá maravilhoso, porque ele é um livro que ele fala sobre desejo, ele fala sobre autodescobertas e tudo assim relacionado a desejo mesmo. Ele é um livro, é uma obra erótica, porque eu acho importante, né, falar isso, ressaltar. Ele é um livro que ele tá venda só pra pessoas acima de 18 anos e ele é maravilhoso. Eu vou mostrar uma carta pra você. Pois é, eu já ia tocar nesse assunto, porque eu tô com uma capa de Bacântico aqui, que é lindíssima, que é essa colorida que tá ali nas suas coisas. E parece que Bacântico, isso, essa é linda, Bacântico tem mais duas capas, não é isso? Isso, tem mais duas capas. Ele tem, ele tem aquela capa que ela é toda preta e tem essa capa, deixa eu ver se dá pra ver, dá pra vocês verem. Nossa, essa capa. Olha quanta coisa diz essa capa, gente. Essa também. Tá linda. Esse colorido, esses traços. E essa aqui, assim, eu amo muito. Acho que essa capa foi a última que ela mandou. Tudo de bom. Essa eu amo demais. E eu acho ele interessante, porque, assim, dentro dele, todas as páginas são vermelhas pra representar o sangue da gente, o desejo. E nele tem poemas e tem também fotografias e as imagens dela, que eu vou mostrar algumas pra vocês, que são, assim, impecáveis. Ela desenha muito bem. Ela é uma artista aqui da Brasilândia. Os textos são bem quentes. e algumas imagens também, mas é... Dá pra mostrar algumas aqui pra vocês. Esse vermelho tá lindo. Nossa, que trabalho lindo. Ele foi todo impresso, né, e... Todo de comissão. Esse filme é maravilhoso. A folha dele é uma folha super... super grossa. Olha, Ana. Então, trabalha bem o desejo. Ele é bem... Ô, Diego, será que dá, assim, já são, né, oito e meia da noite, não tem criança no recinto. Será que a gente pode ouvir um pouquinho da sua poesia dentro de bacântico, pra gente conhecer a tua escrita? Vamos lá. Sim, sim. Eu vou escolher alguma aqui pra gente... Ainda é oito e meia da noite, né, mas também já são oito e meia dá pra ler alguma. Vamos lá. Eu vou começar com a sua preliminar. só um pouquinho, Diego. A Cris está aqui. Fala sobre esses desejos literários. Ele fala, já, já. Deixa ele ler ali o poema que a gente está curioso. Lê pra gente, Diego, por favor. Preliminar. Todos os dias, quando acordo, uma onda de tesão desperta comigo. Acordo despertade pelo desejo pelo desejo do deleite. Nem sempre bato uma ao bater de frente com sensações tão vigorosas. Mas perceber meu corpo, tocar, admirar cada detalhe, cada pelo, cada pinta, o buraco do meu umbigo, a cor dos meus mamilos, a força de minhas unhas vistosas. Tudo isso tem feito, tudo isso foi feito por uma conexão humana, talvez sobre-humana, para outra conexão humana. Relação de regozijo à penetração começa nas ideias. Gozar é bom apenas com consentimentos ambos, porque o sexo acaba depois do gozo derramado, mas o desejo, o desejo não cessa nem após dez banhos de água benta numa manhã cinzenta. Ah, muito bom isso, gente. São quantas páginas desse livro? São 42 páginas. E você selecionou quantas poesias? Quantos poemas de poesias tem? São contos, né? São muitos livros, são dois, três, são dez poemas, são dez poemas fora as imagens e não são, na verdade, nem poemas, são contos, né? São contos e poemas, desenhos, ele tem um pouco de tudo, porque como é que eu posso explicar dentro dele? é como se uma, é, um conto levasse pra outro, porque ele fala sobre experiências e também sobre desejo, então, ele é interessante, por exemplo, é, a minha experiência me relacionando com mulheres, depois a minha experiência me relacionando com o homem pela primeira vez e, e falando sobre esse desejo, porque é uma maneira também de a gente poder se resolver, a gente poder assimilar e cair por terra tudo aquilo que dizem que é errado, tudo aquilo que dizem que é pecado, tudo aquilo que tentam punir a gente, eu falei, não, 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 eu preciso organizar isso e o mundo tá precisando se reorganizar nessas ideias. Aí é isso, ele fala sobre desejos múltiplos. Olha essa aqui, Monique, olha isso, gente, tá lindo esse projeto, tá tudo lindo nesse projeto. Agora, esse teu título, né, bacântico, bacântico, ele se refere ao quê? A sacerdotisa, tem alguma coisa a ver com vinho, por exemplo, da onde surgiu esse nome? Sim, ele tem a ver. O livro, quando ele ficou pronto, ficou me faltando o título dele. Demorou, assim, um tempo pra eu escolher um título. Diferente do Peitupi. O Peitupi foi um lance mais rápido. O do bacântico, eu falei, meu, eu não conheço, eu não conheço ninguém próximo a mim que tenha lançado um livro nessa pegada, um livro erótico. E eu também, eu nunca tive muita experiência de ler contos eróticos, livros eróticos, assim. E esse desejo de falar sobre isso me fez querer pesquisar sobre o assunto. Porque eu falei, meu, de onde eu vim aqui na periferia, sabe, as pessoas, a gente não vê nem, a gente mal vê as pessoas com o livro na mão. Imagine livro erótico, sabe, as pessoas são cheias de pudor, enfim, mas todo mundo tem desejo. E, e, e ali eu falei, eu vou atrás de um título para esse livro. Aí, chegou o bacântico, porque eu comecei a ficar pesquisando palavras sinônimas de, de, de várias coisas, de desejo, de, porque o que nos move é desejo, né? Essa palavra, ela tem um sentido muito, muito louco, porque o desejo da própria comunicação, né? A maioria, tudo que a gente fala vem do pensamento, a maneira como a gente age vem do pensamento e da fala. Então, o desejo, ele está por trás disso tudo. É necessário falar sobre desejo, até porque, no mundo em que a gente está vivendo, cada vez, pô, a gente está em 2023, já era para a gente, como diz a Rita Lee, já era para a gente estar nos, nos Jetsons, né? Parece que a gente está votando nos Flintstones. Então, já era para a gente estar muito legal falando de desejo. Já era para a gente estar ensinando as pessoas que, que, não é ruim você sentir desejo, não é ruim você querer experienciar coisas. Eu acho que a gente ia ser um lugar mais feliz e menos ficar apontando os outros, né? Ai, porque é viado, é isso, aquilo. Então, quando a gente fica com os desejos enterrados, a gente começa a julgar o outro. Quando a gente começa a se resolver com os nossos desejos e entender que todo mundo, todo ser humano, todo animal é movido por desejos múltiplos, inclusive sexuais, quando a gente se debruça nisso e começa a falar sobre isso com os nossos, com as pessoas, a gente percebe que o mundo começa a ficar a um lugar mais colorido e mais respeitoso, porque quando a gente resolve, quando a gente se resolve sobre os nossos desejos e emoções, a gente se respeita mais e respeita mais as pessoas também, ao contrário do que pensam. Muita gente pensa que é um assunto que deixa a gente depravada, isso não, 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 não. Isso torna a gente se conhecer e torna também uma possibilidade de a gente julgar menos o autoconhecimento alheio. E ali o bacântico veio disso tudo que você falou também, de sacerdotisa, veio também divinho, toda essa nossa história religiosa também. Então, ele veio... comentar relacionado a rituais também, né? Então, eu acho que tem essa pegada. Agora, o Diego, qual é o seu maior desejo? O meu maior desejo... O meu maior desejo... Puxa, são tantos desejos... desejos... Mas, o meu maior desejo é permanecer vivendo da minha literatura, coisa que eu achava que era impossível há pouco tempo atrás, até... Há cinco anos atrás, em diante, assim, de cinco anos para trás, para mim, era totalmente inviável viver de poesia. Tanto que eu escrevia, lançava livro, mas sempre fazia outras coisas que não tinham nada a ver com a literatura. E de cinco anos para cá, eu comecei a valorizar mais a minha literatura e comecei a levar ela para mais lugares. Para muitos lugares, assim, desde bares, e fazer conexões, né? Em escolas, em universidades, assim, para onde me chamavam, eu avaliava e dizia, não, eu vou. É importante que a minha literatura acesse o Guadalha, a liberação das pessoas é a única maneira de a gente poder continuar acreditando que é possível. E ali, de cinco anos para cá, eu estou conseguindo isso, eu estou vivendo de literatura, fazendo oficinas, eu estou vendendo livros, e também já vendi muitos zines, e essa possibilidade de a gente poder ter o digital, ela é muito boa, porque a gente proporciona para o outro, quem não pode ter um livro físico, quem não quer, pode ler o digital, então, isso facilitou muito para a gente. E todos os meus livros, com exceção do Bicho Poeta, que ele é para todas as idades, todos são físicos e digital, mas eu prefiro o físico. Eu também, eu também prefiro o físico, gente, mas o digital, ele é inclusivo. A pessoa que não tem 60 reais para dar um livro físico, dá 10 no digital, ou se for assinante, lê gratuitamente. Então, essa dinâmica do digital, ela acaba incluindo e trazendo mais leitores, mais pessoas para a tua obra, o que é ótimo para a gente que é escritor e para os leitores que acabam tendo acesso a novos livros, novos escritores, o que eu acho importantíssimo. Agora, ô Diego, você é poeta, escritor, arte-educador, produtor artístico e performer, é isso? Sim. sou performer e... Como é que eu vou aí? Bom, a performance empurrou... A performance empurrou como uma luva para mim, porque a gente que, assim, a maioria das escolas públicas, a gente precisa falar sobre isso, a maioria das escolas públicas não entende a importância da arte, a importância da arte de um modo geral. Todas as artes, a pintura, a literatura, a inclusão das artes no processo educacional do ser humano é importantíssimo. Mas o problema não é das escolas, eu acho que é de todo o sistema que rege a gente. é um pouco polêmico falar sobre isso, mas é preciso falar. Quando a performance entrou na minha vida, foi uma maneira que facilitou muito de eu contar a minha história em livro, as minhas poesias, tocar mais o coração das pessoas que não tinham tanto contato com a literatura. Então, foi Marina Lima, cantora maravilhosa, minha amiga. A Marina falou pra mim um dia, eu tava conversando com ela e eu digo que ela é uma das madrinhas, né, porque valorizou tanto a minha arte e assim, sou muito grato. Um dia ela falou pra mim assim, conhece Denise Estóculos? Foca nela. um curso, um curso de performance e aprimorar muito e tudo mais. E aí eu fiz isso, eu falei, quer saber, eu vou. E ali eu já conhecia Denise Estóculos, mas eu não tinha me aprofundado na obra dela, nas coisas. Então, com essa indicação eu fui atrás e eu pude conhecer melhor essa artista incrível, essa artista que é nossa, é brasileira, mas ela percorre o mundo todo fazendo a dramaturgia, fazendo o teatro, fazendo solo performance e toda solo performance tem a literatura por trás. Toda novela, todo filme, todo seriado, a literatura é a base disso tudo. Então, muitas vezes o brasileiro esquece disso. E a culpa não é nossa, é de todo o sistema que entende o quanto que a literatura é importante, o quanto que ela é enriquecedora para as nossas ideias, para o nosso cotidiano então de uma certa maneira não é tão inclusiva a literatura como poderia ser. A tendência é que seja, mas esses anos todos que a gente tem aí de Brasil, de colonização, né, enfim, o resto da história a gente já sabe. Então, a literatura ela está totalmente ligada com todas as outras artes. quando a gente aprende a ler poesia, eu acho que a gente aprende a ler melhor um quadro, a gente aprende a ler melhor todas as outras artes, a escutar uma música com mais leveza, sem querer ter pressa. Quando essa chavinha virou na minha mente, Monique, aí foi o teatro essencial na minha vida. Denise Stoklos me deu uma bolsa de estudos a qual eu sou muito grato. Essa bolsa de estudos mudou a minha vida de cinco anos pra cá. Quando eu virei essa chave por conta do teatro essencial, eu comecei a escrever poesia e a escrever a direção das minhas performances, porque eu não queria fazer teatro pra contar uma história que não fosse a que eu tivesse vivenciado. E o teatro essencial dá essa liberdade pra gente, pro ser humano. Ele dá essa liberdade de você estudar teatro, estudar dramaturgia, estudando a sua própria história e trazendo à tona pro mundo algo que você conhece. Então, a gente escreve a nossa própria história. Então, eu fiz vários exercícios pra poder aprimorar o meu desenvolvimento físico, o meu desenvolvimento de ideias e tudo. Então, quando eu vi o Solo Performer, ele é um escritor, ela é uma escritora, a gente pode ser o nosso próprio diretor, a gente se produz, a gente corre atrás de várias coisas fazendo conexão com várias outras pessoas, com várias outras artes. Mesmo sendo artista independente, não basta só criar, tem que se conectar com outras pessoas. E o teatro me deu essa possibilidade, o teatro essencial. Eu consegui fazer com que eu possa pegar o meu livro, montar uma peça de teatro sobre ele e levar pras pessoas, pra biblioteca. E é uma outra maneira também de levar a literatura pras pessoas, porque elas vão falar, nossa, de onde veio isso? Vou dizer, veio do livro. Ah, que maravilha, gente, conversar com gente inteligente, de cabeça aberta, com novas ideias. Agora que eu tô vendo aqui que o pessoal tá mandando mensagem. Um beijo pra todo mundo que tá aqui. A Márcia acabou de mandar. A Cris também tá aqui. Gente, muito bom. Tem uma galera aí. Agora, Diego, você tem um site onde você escreve as suas reflexões, né? Que site é esse? Dá ali pra galera poder acessar? O site, ele chama Escritama. É assim. Escritama. É diegoribor.wordpress.com Mas se colocar lá no Google assim, Escritama, já aparece ele lá. Escritama. Isso. Gratidão, Monique. E eu tenho ele já tem 10 anos. E você publica nesse site o quê? Diariamente? Semanalmente? São só reflexões? Tem poemas? Tem poesias? Tem contos? Como é que funciona? Tem poemas, tem poesias, contos. E a maioria são reflexões. Algumas coisas que tem no livro, ele tem coisas que tem no livro que passou antes por Escritama. Eu digo que lá é como se fosse o início quando eu vejo alguma coisa que eu preciso muito escrever ele funciona como um bloco de notas mas aí eu deixo guardado aí eu penso melhor durante alguns dias quando eu digo não, isso aqui pode pode ser útil sim pra alguém pra mim e pra mais pessoas e aí eu vou lá e posto. Mas tem coisas que já saíram de lá e já vieram pro livro. Algumas coisas. Você tem o Escritama aberto aí no seu computador ou no seu celular? Não, né? Tô tentando acessar aqui pra gente conhecer um pouquinho dessas reflexões que se tem uma coisa que eu gosto é de reflexão. Mas o pessoal pode acessar depois se a gente não conseguir abrir agora. Eu posso ler. Quando a live acabar, Diego? Quando a live acabar coloca nos comentários o link do teu site pro pessoal quando assistir e depois já clicar direto, né? Melhor. O autor também é membro fundador da coletive A Arte Liberta. Que coletivo é esse? É um instituto? É uma oficina? É o quê? Então, é um coletivo é um coletivo de arte e cultura. Todas nós somos aqui da região noroeste de São Paulo, né? E eu digo que o coletivo A Arte Liberta ele é formado assim por toda a nossa comunidade. Porque quando a gente começou a fazer quando eu comecei a fazer saraus aqui na nossa quebrada nunca teve saraus de maneira tão frequente eu faço saraus assim, semanais. Então, nunca tinha tido nessa história aqui esses encontros artísticos. Tem encontros religiosos, tem encontros sobre quase tudo. Mas sarau, esse encontro pra valorizar a literatura não tinha aqui. Então, quando eu pensei nisso, eu falei meu, não, a gente precisa se conectar. Eu já sabia do desafio que eu ia encarar porque no começo do sarau só vinham duas pessoas mas aí depois de ser meses na verdade outras pessoas começaram a ter curiosidade. Nossa, mas por que será que eles se encontram tanto lá? Como que será? O que é sarau? Então, as pessoas começaram a se interessar e foram acessando. O coletivo A Arte Liberta é um coletivo artístico multicultural porque nessas de fazer sarau eu fui me conectando com várias outras pessoas e todas elas foram me foram ajudando porque trouxeram suas poesias trouxeram suas músicas e ali quando eu vi a gente foi formando vários artistas locais vários artistas que inclusive nunca tinham escrito pois escrevido pois escrito artistas que não que não que tinha um gosto por música mas nunca tinham tido coragem de cantar em outros lugares eles se viram fazendo isso dentro dos nossos saraus aqui então quando eu vi que a responsabilidade estava muito grande eu falei assim quer saber vamos chamar mais gente porque é com gente que se faz a história aí eu chamei Erisá é um artista lá de Guarulhos radicado aqui em Taipas o Hério o Hério que fez a gente se conhecer foi a arte a gente se conheceu num show e quando eu estava o sarau ele acontecia num lugar aqui na comunidade num espaço num espaço cultural no AME aonde a sede deles é uma sede de carnaval eles são um bloco são o primeiro bloco de rua da nossa comunidade então eles cederam o espaço pra gente fazer o saraus lá só que a demanda sabe como que é samba chega na época de carnaval e nós somos brasileiros e aí a poesia começou a ficar algo secundário lá aí eu falei não quer saber vamos procurar um caminho aonde a gente possa fazer semanal porque a minha pegada era fazer semanal aí eu vim na biblioteca do nosso bairro a primeira biblioteca do bairro nós temos duas aqui e a Érico Veríssimo a Patrícia Marçal que era bibliotecária na época um anjo ela abriu as portas na hora falou Diego você sempre teve essa porta aqui aberta e tudo então venha quando eu fui porque eu pensava comigo assim o sarau ele não é algo tão popular aqui e muitas pessoas criticavam o sarau ah mas fazer sarau o que que é isso aí eu falei bom na biblioteca é um lugar mais silencioso então eu nunca ia lá eu sempre pensava como o último lugar e no entanto foi o lugar mais maravilhoso que abriu a porta pra gente e até hoje não quer que a gente saia é nossa sede artística a biblioteca e aí o coletivo veio o Eri mas ao longo da história do coletivo muitos artistas passaram por nossa trajetória trazendo suas obras nós temos agora o Eri Sá Luísa Rafacho é uma artista aqui também nossa aqui do Jaraguá e toda a comunidade eu adoro tem um poeta só pra abrir um parênteses aqui olha como a força da literatura move tudo ao redor como você com uma ideia genial pequena no início começou a movimentar a trazer artistas escritores compositores de repente surgiu um lugar e de repente mais gente foi chegando a literatura quando a gente movimenta a literatura ela movimenta tudo ao redor é incrível essa energia continua querido que eu tô curiosa pra continuar sabendo e ali tem um artista aqui nosso o Kaique eu lembro que um dia a gente tava eu tava saindo do mercado e ali a gente se encontrou ele falou pra mim meu por sua causa eu escrevi meu primeiro poema ai meu é muito gostoso ouvir isso e ali ele fala não isso é enfim ele lançou livro quer dizer ele participou de uma antologia aonde ele pôde escolher o nome do livro então assim a gente já não tem mais tanto contato hoje em dia mas só o fato de a gente ter a certeza de que a poesia e a literatura tá aí reverberando mudando a vida das pessoas isso meu já faz a gente acreditar e simplesmente continuar não é Monique? Exatamente literatura a gente é energia a gente vibra o tempo todo por isso que totalmente as pessoas às vezes não acreditam nisso a gente é só energia é só carga elétrica a gente atrai como um imã e aí quando a gente movimenta a gente movimenta todo o resto pode fazer um teste aí na minha vida tudo é literatura na hora que eu pego na literatura que a literatura me pega todo ao redor pessoas objetos é um furacão de movimento e a gente sabe porque a gente acaba traindo tudo que a gente vibra tudo que a gente é incrível isso e a literatura a música também também que é uma coisa mais forte do que a música tu tá escutando uma música você se arrepia dos pés da cabeça você se emociona você tá triste coloca uma música você tá dançando que é uma coisa mais forte que a música às vezes até músicas estrangeiras músicas que às vezes a gente nem entende mas toca a gente né tá muito a verdade exatamente porque é um composto ali é a letra é a melodia é a batida você pode não entender a letra mas é tudo tem um pessoal o Cadu aí falando com você você é meu exemplo de amor pela arte amigo Cadu maravilhoso gratidão agora Diego tu possui tu tem uma editora independente homem que editora ela está menina essa editora ela caiu como assim um raio um raio na minha vida mesmo mas foi um raio muito bom porque eu tô dando oficinas de poesia e sarau oficina de poesia oficina de sarau e oficina de teatro no CEL Centro Educacional Unificado o CEL Taipas que é foi inaugurado há pouco mais de um ano e quando veio essa possibilidade de trabalhar ou seja além de fazer os saraus na biblioteca Érico Veríssimo veio a possibilidade de trabalhar com poesia no CEL um sistema totalmente vinculado ao ao setor educacional da nossa cidade eu falei poxa eu tenho uma oportunidade muito boa ali de aprender de conhecer gente bacana que valoriza a cultura e fazer o que eu gosto trabalhar com a literatura quando eu vi que eles me deram essa possibilidade de fazer oficina de poesia eu comecei a ir atrás das pessoas então eu fui muito nas escolas porque já tinha o público da Érico Veríssimo e apesar de ser uma comunidade só é incrível quem tem os horários para ir na Érico Veríssimo não tem os horários para ir no CEL Taipas então eu percebi que eu tive que formar um novo público para frequentar os CELs e nossas oficinas lá começar um novo público foi o desafio que me veio então porque muitas pessoas que vão na Érico não podem ir lá por conta dos horários aí veio Marilene Maria Otávio da Silva foi minha primeira aluna eu digo professora na verdade porque me ensina muito e a Marilene ficou comigo seis meses como sendo a única a única aluna da oficina de poesia aquela que ia todos os dias tinham alunos que vinham uma vez depois só vinham depois de 15 dias tinham alunos que só podiam vir na quinta-feira mas Marilene vinha todos os dias ela mostrou um interesse muito grande na literatura e ela chegou em mim dizendo assim Diego eu vou fazer 60 anos eu sou semi-analfabeta mas eu amo 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 a palavra e eu quero eu tenho um sonho de lançar um livro porque apesar de eu ter uma grande dificuldade de escrita eu escrevo e tenho 20 poemas prontos então aqui me mostrou menina que a gente escreve poesia com amor com sensação não é só com palavras palavras são importantes óbvio mas a gente consegue escrever mesmo com toda dificuldade ali a expressão né comecei a ler o poema dela e assim eu comecei a ler aqueles poemas e me eu chorava eu me alegrava porque ela ela veio do nordeste então ela chega assim minha história é verdadeira conto com sabedoria já chopei cana de açúcar que não sei o que então ela vai rimando sem perceber ela vai rimando e aí eu fui ver ela é uma repentista ela canta ela é uma múltipla artista que o sistema o machismo silenciou ela durante muito tempo muito tempo então ela chegou na oficina toda tímida mas cheia de desejo aí eu comecei a fazer o que a gente começou a fazer aula então a gente começava a fazer aula de aprender a escrever melhor então a gente fazia aula de leitura eu lia um poema um trecho de um poema ela lia outro então eu fiz muito eu pegava poemas e falava pra ela copiar pega um poema pronto de Carolina Maria de Jesus pega um poema escreve esse poema aqui na outra folha e ali ela foi aprendendo dessa maneira assim olha isso quarto de despejo nosso clássico brasileiro amanhã eu vou na exposição dela amanhã eu vou na exposição da Carolina de Jesus vou terminar a lembrança você vai curtir muito eu vou vou estar ao vivo amanhã aqui no Instagram a partir das 10 horas da manhã pra vocês acompanharem a exposição ao vivo quando eu estiver lá tá aqui ó vou estar aqui quem não leu esse livro gente leia porque a Carolina a única coisa que ela tinha na vida era essa ânsia de escrever de mostrar o que ela queria pro mundo através da realidade miserável que ela viveu a fome os conflitos as barreiras essa leitura é tão sufocante é tão forte que eu choro toda vez que eu começo a ler esse livro porque até de falar eu me emociono porque se Carolina de Jesus estivesse entre nós hoje ela teria mudado toda a nossa realidade toda é verdade pronto falou tudo menina aí nessas nessas oficinas inclusive tem um um homem maravilhoso um menino maravilhoso digo menino porque a gente é fica mais velho mas fica mais menino e aí o Theo o Theo ele é um grande pesquisador o Luca Teodoro é um artista incrível também é um influencer e nós temos o privilégio de ter ele trabalhando aqui no Cell Type junto comigo lá na biblioteca onde Carla é bibliotecária e o Theo ele fez uma pesquisa um estudo sobre a obra da Carolina ele trouxe pra cá uma exposição sobre a a história dela literária e de vida e ali foi uma ele deu uma aula pra mim e pras meninas da poesia sobre poesia sobre literatura e sobre a história da Carolina aí depois da quando a Marilene conseguiu lançar o primeiro livro dela depois de muito esforço foi maravilhoso a gente vê esse resultado esse sonho ser realizado aí essa luz que nos ilumina começou a preencher as nossas oficinas com mais pessoas interessadas em poesia então hoje nós temos a Marcia Silveira a Marcia tá aqui na live ela também é um furacão de amor ela já lançou ela lançou aqui nessas oficinas de poesia Monique a gente já lançou quatro livros de autores autoras periféricas quatro livros de maneira independente a gente lançou aqui e a Marcia ela lançou agora o Encontros Dalma através das oficinas de poesia também o Marcia querida me manda um direct senão eu vou perder você aqui e eu quero conhecer seu trabalho Marcia por favor futuramente futuramente serão elas sendo entrevistadas aqui por você acho mais do que justo gente mostrar esse poder esses livros essa palavra esses poemas eu acho que é isso tem que aparecer as pessoas precisam conhecer Diego querido bacântico voltando um pouquinho pra bacântico você vai vir a Bienal esse ano? não esse ano não mas no ano que vem estará em São Paulo pretendo também ir a São Paulo se eu for eu vou te mandar mensagem pra que a gente possa se conhecer tá? por favor que honra por favor sou seu fã a Monique também além dessa jornalista literária maravilhosa também é escritora e que maravilha estar tendo essa oportunidade aqui com seus seguidores com pessoas que te acompanham tantos artistas incríveis também e leitores muita gratidão que honra te conhecer é um fofo né gente a Cris tá perguntando aqui a editora tem algum apoio? não é totalmente independente todo o trabalho que a gente faz é independente eu levo o meu computador lá pro céu e lá a gente desenvolve o apoio que a gente tem como não imagina a gente tem o apoio das funcionárias e dos funcionários lá do céu do céu mas as pessoas que recepcionam a gente de braços abertos as pessoas que tratam a gente tão bem com tanta educação hoje mesmo teve o lançamento do livro de uma das meninas o livro da Maria Ednalva Dantas ela tem 80 anos e lançou o primeiro livro dela que se chama Maria A Arte de Construir Tempos depois eu vou passar também pra vocês e ela é totalmente assim maravilhosa uma menina de 80 anos eu digo quando eu crescer eu quero ser que nem ela e ela lançou um livro autobiográfico então hoje quando eu cheguei lá na biblioteca tinha cenário e eu sou solo performer eu não trabalho com cenário eu faço do mínimo virar uma coisa gigante e lá as meninas fizeram cenário um cenário que lembrou a casa da Maria achei tudo de bom elas providenciaram elas fizeram com caixa de papelão porque a Carla é uma artista incrível elas fizeram com caixa de papelão várias caixas uma em cima do outro num layout como se lembrasse as casas das favelas aqui então assim como não dizer que a gente não tem apoio a gente tem esse tipo de apoio o apoio das pessoas que acreditam nisso que vem que trazem fruta pra gente olha só sabe é esse carinho esse é um apoio muito maravilhoso mas a editora em si ela começou esse ano como eu sempre editei meus próprios livros chegou um momento que eu falei não eu quero poder ensinar as meninas também da poesia a editar a própria obra delas mas pra ensinar a gente vai ter que fazer na prática aí leva o meu computador a gente eu ensino tudo junto desde mexer no word até como que acessa o site da cbl pra se cadastrar pra registrar as obras então cada uma delas faz isso então é um trabalho de base é um trabalho bem de formiguinha que eu digo ai gente que delícia esse conjunto todo que coisa maravilhosa agora estou arrependida de ter reservado só uma hora pra gente bater papo porque nós precisamos de pelo menos duas horas e meia pra gente ficar conversando eu acho mais do que justo vamos a gente dar outra hora vamos a gente dar outra hora gente só pra vocês só pra ficar frisada aqui o Diego esse amor de ser humano ele tem seis obras o Peitopi Outra Realidade Bacântico que é aquela aquela a dali de trás que ele mostrou Um Sonhador na Multidão Cabocle Bicho Poeta são seis obras publicadas que vocês conseguem lá no site da Amazon tem alguma obra que a gente possa comprar diretamente com você autografado ou livro físico ou não é tudo digital Eu tô fazendo alguns lançamentos esse ano presenciais então por exemplo no dia 6 de setembro eu vou fazer o lançamento do Bacântico lá na Rua Augusta no centro de São Paulo então a Casa Abe que é uma casa maravilhosa fica bem na frente do Parque Augusta eles cederam o lugar pra eu poder fazer o lançamento desse livro então é a estreia depois eu quero ver outros lugares fazer outras parcerias quem sabe até ir pra outras cidades pra poder fazer apresentar a obra fazer um recital e a gente consegue autografar mas por enquanto é pela Amazon mesmo pelo site eles entregam pra todo o Brasil com toda agilidade e segurança Muito bem Qual é o teu Instagram Diego? O meu Instagram é arroba Diego R-B-O-R Ribor arroba Diego Ribor em todas as redes está Diego Ribor eu vou marcar o autor como colaborador aqui da entrevista vai aparecer no feed dele vai aparecer no meu e vai aparecer em todas as plataformas do podcast canal do YouTube Spotify Anchor e Amazon Music do livro do livro não me livro então já corre lá já se inscreve pra acompanhar as entrevistas Diego se eu pudesse eu pegava você e colocava no meu colo porque você é uma delícia de ser humano de conversa de carisma de beleza interna e exterior de desejos de sonhos de energia se antes eu já tinha uma admiração por você agora ela triplicou porque você é sensacional eu tô assim muito feliz de ter um escritor como você vindo pela Anny maravilhosa Anny um beijo pra ela no meu projeto do mês de agosto então assim volte sempre que você quiser o espaço tá aberto só sucesso obrigada amor muitíssimo obrigada eu que agradeço Monique a possibilidade de a gente poder conversar se conhecer melhor e poder disseminar a nossa literatura o que a gente gosta e ama fazer parabéns pelo seu projeto aliás são vários projetos incríveis que você tem projetos vitoriosos porque é isso é feito com amor né e você também tem um carisma a admiração que eu sentia também triplicou muito e eu quero que a gente possa se ver muito mais vezes e expandir essa nossa poesia pelo mundo muito bem quem sabe eu não vá pra Taipaz não é isso? Taipaz por favor seja muito bem-vinda vou trabalhar nisso vai ser uma honra a gente recepcionar você contar sua história também que coisa gostosa gente eu quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente que entrou que saiu que vai assistir depois dizer que agora eu só volto na segunda-feira com mais autores nacionais Diego a gente vai se falando tá querido meu amor um beijo obrigada gratidão tamo junto